Música Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Direto de casa, né? Estamos numa pandemia segura, numa quarentena segura. E vamos continuar fazendo nosso trabalho, de nossa residência. Eu vou ler aqui para vocês, telespectadores, um documento do presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném. Diversos assuntos foram discutidos por Neném e a secretária de Saúde, de Volta Redonda. O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, atual presidente do Legislativo para o Exercício 2021, esteve na tarde desta terça-feira, 9 de fevereiro, em reunião com a secretária de Saúde, doutora Conceição Souza, que na oportunidade falaram de diversos assuntos do desafio de secretariar a pasta, da continuidade à frente do Legislativo por mais um ano e principalmente dos avanços da vacina na cidade de Volta Redonda. Grande questionamento feito pelo vereador à secretária. Segundo o presidente, o encontro foi para conhecer um pouco do trabalho que a doutora desenvolverá na saúde do município e para colocar o poder legislativo à disposição da secretaria. Parabéns ao presidente Nilton Alves de Faria, o Neném, presidente da Câmara de Volta Redonda, se interessando pela população, pelos problemas de Volta Redonda. Parabéns! Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Câmara de Volta Redonda está na corrente de proteção aos moradores da cidade na campanha de prevenção ao coronavírus. Com esse objetivo, e para a garantia da qualidade de vida de todos, temporariamente o atendimento ao público está suspenso. A Câmara orienta os moradores de Volta Redonda que fiquem em casa e cumpram as determinações de isolamento social e as práticas de higiene necessárias para que todos se protejam. Juntos e fazendo o que tem que ser feito, tudo vai dar certo. Câmara de Volta Redonda, trabalhando com responsabilidade para proteger o cidadão. Câmara de Volta Redonda, trabalhando com responsabilidade para proteger o cidadão. Já foi o tempo em que ter um diploma era a certeza de uma boa colocação. O mercado tem exigido cada vez mais que o profissional esteja em constante aperfeiçoamento. Os profissionais que possuem uma especialização têm se destacado nesse cenário. É importante escolher uma boa instituição, pois as empresas estão atentas à sua reputação. Investir na carreira e aprender com grandes profissionais fazem toda a diferença nesse mercado de constante mudança. Pós-graduação Unifoa, os melhores profissionais estão aqui. Investir na carreira e aprender com grandes profissionais estão aqui. Investir na carreira e aprender com grandes profissionais estão ali. Investir na carreira e melhoria. Investir na carreira e aprendizagem.